Rafa Corares Rafa Corares A rastrita mais excelente, a rastrita de companheireitas A CIDADE NO BRASIL 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 Música Allá em meu povo são grandes estes Allá em meu povo são grandes estes O estes dos anos com o estes docejo Eles falam todos um misterio Me vou a Tarro, passo por Chararra Más abaixo da empresa Putum E me encontro com um baiunito Ese baiuno havia sido Tauru Assim eu canto a meu povo A terra onde eu nasci A terra de meus abelos A terra llena de sauces Assim eu canto a meu povo A terra onde eu nasci A terra de meus abelos A terra llena de sauces Música Música As autoridades estão em Jura A terra de meus abelos A terra de meus abelos A terra de meus abelos Música 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 na terra de Iura, terra de meus abelos, onde o água é dulce e cristalina, onde o sal se joga com a brisa do vento e o ar que respiramos. Irmãos e Iureus, trabalhemos unidos com o alharado de Churqui para um melhor amanhã de nossos filhos. Se hoje não sembramos a semilla da esperança, amanhã seremos um nada. Amém. 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 Ela nos dará novas esperanças, esperanças do porvenir. Irmãos da Ilu, Checo, Checo e Corca, Irmãos da Ilu, Bisic, Saico, Llana, Gritemos unidos con toda fuerza, Viva Ilu, Aties Ancestral. Gritemos unidos con toda fuerza, Viva Ilu, Aties Ancestral. Gritemos unidos con toda fuerza, 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 Gritemos unidos con toda fuerza,